Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia O que é semelhante ao reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda. Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a liturgia de hoje quer nos ajudar a entender o mistério, esse mistério de Cristo e sua igreja. E para nos fazer entender o mistério de Cristo e sua igreja, usa também desse relacionamento de homem e mulher, de esposo e esposa. E nós vamos depois no Evangelho para falar do reino de Deus, usando a comparação que Jesus faz com a semente de mostarda e o fermento. Só que nessa noite, para a gente entender essa liturgia, nós precisamos entender o significado das palavras da primeira leitura. E isso é importante a gente entender, vai falar assim, nossa, mas o padre quer dar aula de português na hora da humilhia. Quando a palavra de Deus foi escrita há muito tempo atrás, existia uma cultura, onde as palavras tinham um significado e elas eram usadas para aquele significado. Com o passar do tempo, a tradução da escritura, com todos esses anos, muitas palavras foram adquirindo outros significados. Algumas foram sendo buriladas e foram sendo melhoradas no entendimento e outras caíram no desuso ou foram se usando para falar de outras realidades. Daí que se hoje, com o que a gente conhece da palavra, dos significados, a gente lê a liturgia, a palavra de Deus, algumas palavras vão rangendo dentro de nós. Porque a gente quer entender algo que foi inspirado lá atrás com o nosso vocabulário de hoje. Mais ou menos como se a gente pedisse que na liturgia tivesse escrito fake, spoiler, que tivesse escrito o cara falou. Essa é uma linguagem de agora. Não vai estar na palavra, mas para entender aquilo que está na palavra, eu preciso voltar lá no significado daquela época. Essa primeira leitura já revoltou muitas mulheres. Essa primeira leitura já provocou o desequilíbrio de muitas feministas e já deu alimentação para muito machista dentro da igreja. Mas por falta de compreensão. Quem compreende pela metade causa um erro por completo. A palavra de Deus compreendida pela metade vai nos levar a um erro inteiro. As palavras dessa primeira leitura que eu quero destacar hoje é logo na primeira frase. Irmãos, vós que temeis a Cristo, vós que sois cristãos, que seguem o ensinamento de Cristo, sedes solícitos uns para com os outros. Para entender o resto da liturgia da palavra, da liturgia da palavra, eu preciso entender o que é solícito. Uma palavra que a gente não usa muito no nosso dia a dia, mas a gente precisa entender, porque tudo que vem depois depende do entendimento dessa palavra. O que é uma pessoa solícita? O que é ser solícito? É quem não poupa esforços para ajudar, servir, ser útil e atencioso com os outros. O que a palavra está dizendo? Quem teme o Senhor precisa ser solícito. Precisa ser disponível para ver o interesse do outro, para cuidar do outro. Precisa ser disposto. Precisa estar disponível para querer o bem do outro. Isso não é assistencialismo. Isso não é relações humanas, públicas. Não, isso é cristianismo que eu estou falando para você. Ser solícito é você colocar a necessidade do outro em primeiro lugar. É você se dispor ao serviço. Uma pessoa solícita, ela não poupa esforços para fazer o bem para o outro. Isso é artigo de luxo hoje para nós. Nas comunidades, nas paróquias, dentro de casa, no trabalho entre marido e mulher, pais e filhos mais velhos, mais novos. Porque nós somos filhos do tempo que diz, não seja bobo. Garanta o seu primeiro e os outros. Não vou usar a palavra para não ficar tão moderno e atingir alguém em casa que não gosta. Mas é isso que você pensou. Cuide do seu primeiro. Nada de ser solícito, seja egoísta. Pense em você. A gente casa para ser feliz. Então, eu preciso achar uma esposa que me sirva para que eu seja feliz. Ou a mulher casa. Eu quero um marido que ele me faça feliz. Isso não é solicitude. Isso é egoísmo. Isso é eu quero filhos. Eu quero ter filhos para que eles me sirvam. Isso não é solicitude. Isso é egoísmo. Então, a palavra está nos desdobrando agora em exemplos aqui até o Evangelho para a gente entender isso. A provocação dessa noite é você é solícito? Você tem essa solicitude com as pessoas dentro de casa, fora de casa? Eu vou falar de casa, porque aqui está falando de marido e mulher, mas no seu trabalho? E aí vem a palavra. Solícito. Se eu entendo o que é ser solícito, eu não fico emburrado quando a palavra fala que as mulheres precisam ser submissas. Sabe o que irrita quando fala que é submissa? Porque a gente entende submisso com a linguagem e com o conteúdo de hoje. Porque hoje quem é submisso é fraco, é explorado, é bobo. Mas a gente esquece que a palavra vai dizer que é para ser submissa como Cristo. E como é que Cristo se submeteu? Como é que Cristo amou? Se encarnando, se misturando, servindo, ele veio para servir, não ser servido. Então, essa submissão aqui não é escravidão, não é machismo da palavra de Deus, subjugando a mulher. É, se você entender o que é ser solícito, essa esposa vai conseguir ser submissa. Do mesmo modo que Cristo se submeteu. Porque ele foi solícito. Só que os nossos relacionamentos não são marcados por isso. Então, se eu preciso ser submisso, então é como se tivesse alguém mandando em mim e eu estou no prejuízo. A gente pode olhar que minha mão agora está submissa ao microfone. Ela está prestando um serviço. Se eu solto aqui, se eu tiro a minha mão, se a minha mão deixa de estar submissa, prestando esse serviço para o microfone, o que vai acontecer? O microfone precisa ser suportado pela minha mão. Então, mulheres, é um elogio quando a palavra fala, sejam submissas. Não é porque o homem é melhor, é porque nós precisamos de vocês. Então, para você, que já foi ficando com o narizinho em pé e achando que a palavra de Deus é toda inspirada, menos essa folha que você queria arrancar, você não entendeu nada, minha filha. Você é tão importante. Você que é tão militante dos seus direitos, a palavra de Deus hoje só está te elogiando. mas como no dia de hoje, nos tempos de hoje, todo mundo tem que lutar pelos seus direitos, quem é que luta para servir? Quem é que luta para ser solícito? Filhas, a palavra está dizendo para vocês que nós, homens, precisamos de vocês. Como o mundo precisou de Cristo e Cristo veio e se submeteu, porque nós precisávamos disso. Então, esposas, solícitas, submissas. E aí, quando vai para os homens, dizem, amai as vossas esposas. Como Cristo amou. Outra palavra que foi deteriorada ao longo desse tempo é a palavra amor. Amor é sinônimo de prazer. Então, enquanto estiver bom para mim, enquanto estiver me gerando um bem-estar, eu estou amando. Parou de gerar um bem-estar, eu deixo de amar. Não foi assim que Cristo amou a igreja, porque a cruz não estava com bem-estar nenhum, não tinha ar-condicionado para ele, nem uma poltrona reclinável, e ali foi amor. Então, quando fala, amai as vossas esposas, não quer dizer, explorai as vossas esposas. Enquanto elas estiverem bonitas, sem mancha e sem ruga, como mais aqui para baixo vai dizer, não foi assim que Cristo amou a igreja. Então, solícito, submissa, amai. E aí vem falar dessa palavra, o relacionamento desse homem e dessa mulher é grande como o mistério do relacionamento de Cristo com sua igreja. Olha o tanto que o relacionamento de marido e mulher é importante para a gente ficar disputando quem é submissa, quem manda, quem obedece. Se Cristo for o modelo, é o que a palavra está dizendo, como Cristo amou, como Cristo foi submissa, sede solícitos, mas aí a gente pega logo o submisso, pega o dever amar, o dever respeitar, como se isso fosse subjugado. Se a gente entender o que é ser solícito, a gente não vai se importar com a palavra submisso, amar, dever amar e dever respeitar. Quem não entendeu isso, ainda está cru no cristianismo. Desculpa falar assim, quem não entendeu isso, ainda é analfabeto na fé. Olha o que o salmista diz, feliz quem respeita o Senhor. Para respeitar o Senhor, eu preciso me dobrar a Ele, eu preciso ser submisso a Ele. Eu submisso de forma nenhuma. Sabe o primeiro que não se submeteu ao Senhor? Que viveu a rebeldia? Satanás. Ele é o insubmisso. Ele não se dobra. O respeito que nós temos que ter pelo Senhor, vai nos treinar a respeitar essa esposa, esse esposo, a amar. mas eu preciso ser solícito. Eu preciso ter a coragem que Jesus teve no Evangelho. O que Jesus está mostrando no Evangelho? Que o reino de Deus tem a coragem de ser pequeno como uma semente. De ser pequeno como uma porção de fermento. Porque é próprio do cristianismo ter coragem de ser pequeno para ir crescendo aos poucos. como o grão de mostarda que aceita se submeter e morrer. E é morrer debaixo da terra que vai gerar a árvore e os frutos. Mas ninguém quer passar por isso. Todo mundo, desculpa usar essa expressão, quer ficar por cima da carne seca. Todo mundo quer mandar. Se todo mundo manda, onde estão os submissos? É muito cacique para pouco índio. Porque todo mundo manda. E aí o Evangelho está nos mostrando que o reino de Deus tem a coragem de começar pequeno. Como um grão de mostarda para lá na frente gerar fruto. Como fermento que bem pouquinho misturado na massa, perdido no meio da massa, não perde a sua identidade, mas realiza a sua missão. Misturado na massa, faz o bolo crescer. Então, hoje, meus irmãos, está faltando o reino de Deus no meio de nós? Não. Mas está faltando quem tem a coragem de ser como o grão de mostarda e como o fermento. Esse reino de Deus que ensina para as mulheres serem submissas, mas ensinam para os homens a amar. Como Cristo amou. E como é que Cristo amou? Ele se encarnou, viveu como uma criança, submissa ao pai, à mãe, cresceu, amadureceu, realizou sua missão, morreu e ressuscitou. O caminho do cristianismo para nós, e é assim que a palavra diz, vós que temeis a Cristo, sedes solícitos, como o grão de mostarda é solícito, para dar fruto lá na frente, ele se submete ao processo de morrer para dar fruto. o que Cristo fez? Ele aceitou morrer, morreu na cruz, ressuscitou para ser solícito comigo e com você. Como o fermento, que sendo fermento não tem medo de se misturar com a massa, porque quanto mais ele estiver sumindo no meio daquela massa, não sei se você já comeu um bolo onde a pessoa que estava fazendo não bateu direito, fica com aquelas bolinhas de fermento, e parece que naquele pedaço que você ia comer caiu bem aquele gosto, porque o fermento não foi misturado, ele não se perdeu ali no meio e não realizou a missão dele. Reino de Deus, o reino de Deus tem coragem de começar pequeno. Quem é solícito não tem medo de ser pequeno. Por que a gente tem tanta dificuldade? Porque o mundo, o tempo todo nos ensina que nós precisamos ser grandes, os melhores. É só olhar as nossas crianças naturalmente elas começam a completar, elas não veem a hora de ficar gente grande. E ironia ou não da vida, depois que a gente cresce, a gente fica com a saudade de quando a gente era pequeno. Não é assim que acontece? Então o reino de Deus tem coragem de ser pequeno. Como Cristo teve coragem de ser pequeno e se encarnar e ser submisso às regras daquele tempo, sem deixar de ser Cristo. O reino de Deus vai ser plantado lá em casa quando a gente tiver coragem de ser pequeno. E ser pequeno aqui eu não estou falando de baixa estima, eu não estou falando daquela pessoa que se faz de vítima, daquela mulher que acha que para ser uma boa mulher precisa ser igual a Amélia, que era mulher de verdade. Não é dessa submissão boba que eu estou falando, mas é dessa submissão aqui de quem tem coragem de ser pequeno para ser suporte. por trás de muitos homens descabeçados, o segredo é a falta de uma mulher que seja suporte, porque nós precisamos. E se tiver alguém em casa que é machista e fala eu não preciso de mulher não, além de ser machista você ainda é frouxo, você não tem coragem de reconhecer, nós precisamos sim. Não esqueça que para você vir ao mundo você precisou de uma mulher feliz daquele que quando morrer também estiver nos braços da mãe, porque foi assim que Jesus morreu, terminou nos braços de uma mulher, se Jesus precisou de uma mulher para nascer e quando morreu foi para os braços de uma mulher, deixa de ser bobo, você acha que você está sendo muito fortão, muito machão, vai acabar precisando de uma mulher mais cedo ou mais tarde. Mulheres, se essa submissão aqui incomoda vocês, vão pelo segredo da palavra, sede submissa como Cristo, olha o modelo, olha a comparação, essa comparação ela é pedagógica para ajudar a mim e a você que somos cabeça dura a entender aquela palavra que Jesus disse lá naquele tempo e hoje se a gente não usar dessa comparação pedagógica a gente olha para a palavra e fala não concordo com isso, ser pequeno tem que estar misturado, o que é o fermento, o que é a semente a semente de mostarda do reino, o reino de Deus aceita estar misturado, por isso que cresce o joio e o trigo, mas aí a gente vai tomando vai tomando corpo na fé e vai se separando porque eu não posso me misturar porque nós somos do grupo, do melhor grupo, do grupo dos mais perfeitos, dos melhores, quem é cristão e que não aceita estar misturado no mundo não fermenta nada, eu não estou falando para ser um cristão mundano, porque o fermento não deixa de ser fermento porque ele se misturou na massa, cristão que deixa de ser cristão porque está no mundo, na verdade nunca foi cristão, nunca experimentou a identidade de cristão, ter coragem de ser pequeno, misturado e crescer, gente, esse ser submisso, esse amar, exige que eu e você tenhamos coragem de ser pequeno e ir crescendo, hoje tudo é rápido, pipoca é rápido, você aperta um botãozinho lá e já tem pipoca, lembra que antes a gente tinha que colocar o óleo, tinha que mexer ali, jogar o milho e ainda tinha uns que dizem que tinha que ficar batendo na panela assim, para estourar todas as coisas, hoje não, você bota ela, ninguém quer esperar crescer, onde que eu compro pronto isso? Onde que eu compro isso já pronto? Por isso que muitas vezes você quer um marido pronto e você precisa ser submissa e ajudar seu marido, você quer uma esposa pronta, você acha que é igual pipoca de micro-ondas, vai lá, bota um vestido de noiva, bota um anel no dedo e pronto, ela está pronta, já está, não é assim, gente, você sonhou tanto com o seu filho, foi lá, fez o filho, Deus deu a graça, nasceu assim, pronto, já queria o filho, você vai ter que ter paciência porque ele vai nascer pequeno, com disposição de aprender tudo, mas a gente já quer todo mundo pronto, a gente não tem coragem de ser como o reino de Deus, de crescer. E aí, por último, o reino de Deus aparece e gera fruto. Por que que muitas vezes falta o reino de Deus no nosso meio, a experiência do reino de Deus? Porque a gente inverte tudo, primeiro a gente quer aparecer. Ser solícito é ter coragem de ser como a minha mão está aqui. Quem está levando a minha voz, quem está amplificando, é aqui, é o microfone com essas caixas, mas se eu solto da minha mão esse microfone maravilhoso, ele não vai realizar a missão dele. Tem muito homem descabeçado porque você que é mulher abriu mão de ser submissa. Tem muita mulher que está se perdendo porque você que é homem deixou de amar, você começou a usar, mas você não amou. Como é que Cristo amou a igreja dele? Foi para a cruz e morreu. E o que que você está fazendo? Você está querendo ser feliz matando essa esposa? Desculpa falar. Batendo nessa esposa? Gritando? Isso não é amor, isso é usar. E está no evangelho. A gente tem que ter coragem de ser como grão de mostarda, pequeno, para ir crescendo e colher os frutos. Casamento que não começa pequeno, por isso que está essa confusão toda. Quando vai para o casamento, já fez de tudo, já experimentou de tudo. Não é automático. O reino de Deus tem coragem de começar pequeno, como um Deus que se encarnou, viveu no nosso meio, morreu e ressuscitou. O reino de Deus é como essa Eucaristia que nós estamos celebrando, que vem como pão, que vem como vinho e que vive o processo. Começa humilde e termina lá em cima quando o padre diz por Cristo, com Cristo e em Cristo. É essa dinâmica. Mas hoje parece que ninguém quer crescer. Todo mundo já quer ser grande. Ninguém quer trabalhar como o grão de mostarda trabalhou, morreu e foi crescendo. Como o fermento, o processo do fermento. A gente já quer tudo pronto. Esposa pronta, filhos prontos, pais prontos. Quantos de nós filhos exigimos isso dos nossos pais? E quem foi o pai e a mãe que fez faculdade para ser pai e mãe? Quanto o vô e vó está sofrendo hoje? Porque hoje, que é vô e vó, percebe onde que errou quando era pai e mãe. Tenha paciência de crescer. Tenha paciência de reconhecer que nós precisamos ser pequenos para poder lá na frente experimentar os frutos do reino de Deus. Mas hoje falta muito a experiência do reino de Deus. Porque a comparação mais importante da liturgia de hoje é com Cristo. ser solícito como Cristo. Submisso como Cristo. Amar como Cristo. Respeitar como Cristo. Só que, desculpe falar, para nós, cristãos, parece que o exemplo de Cristo não atrai mais a nossa atenção. Parece que a palavra de Cristo não atrai mais a nossa inteligência. Meu irmão, minha irmã, começa a ler a palavra com as lentes do Cristo, com o modelo do Cristo. E eu duvido que você vai se revoltar, porque a palavra, o salmista comparou a esposa com uma videira, uma videira bem fecunda, comparou os filhos com a oliveira. E aí você vai nesse tempo de mulher melancia, mulher mamão, mulher salada de fruta, mulher sei lá, o que mais que tem. Você vai assim, que absurdo comparado com uma videira, com uma árvore. A videira e a oliveira são as árvores mais importantes da terra de Jesus. Você está sendo honrada, minha filha, mas por um analfabetismo da palavra, você se revolta. Vocês vão acompanhar agora a preparação do ofertório, a oração eucarística, e ali tem o maior modelo do que é ser solícito. Porque Cristo se faz presente não para ser servido, mas para ser servido para cada um de vocês. Quando o padre disser o corpo de Cristo, ali está aquele que é solícito por excelência. Esposa, esposo, filhos, pai, mãe, padre, povo cristão, aprenda com Cristo. Os outros são secundários, mas quem não aprendeu com Cristo nunca vai ter a lição completa. Se até hoje você não gostava dessa leitura, toma na cabeça e vê se aprende a ler a palavra com as lentes do modelo Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.